A palavra que foi dada para essa palestra é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada. Eu quero um pouco explorar esse tema, falar sobre a nossa alegria cristã e como é que nós devemos continuar nesse estado de luta. Então vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que se acostumar é todas as vezes que nós fazemos uma palestra sobre um tema da Bíblia, e a gente precisa colocar no contexto. Qual é o contexto desse versículo? É o seguinte, o livro do Apocalipse, ele é um livro da luta. Da luta de Deus, da luta dos cristãos, da luta da igreja, da luta dos anjos, contra a maldade que deve cair. Então, no capítulo 18 do livro do Apocalipse, finalmente o mal é derrotado. Isso é uma coisa que ainda não aconteceu. Então é importante, quando a gente lê esse versículo, entender que é um versículo que descreve algo que ainda não aconteceu. Mas, aí está o segredo do livro do Apocalipse, já aconteceu. Ainda não aconteceu na glória para o mundo inteiro, mas já aconteceu quando Jesus ressuscitou. A gente tem que entender que o Apocalipse, ele é a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus em miniatura. Que é, perdão, a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é o Apocalipse em miniatura. Ou seja, aconteceu na vida de Jesus, aquilo que acontecerá com o mundo inteiro. Haverá paixão, dor, sofrimento, luta. Haverá morte, mas no final haverá ressurreição. Essa história de Jesus é a história da humanidade, é a história do mundo inteiro. Então, o Apocalipse, ele só faz isso. O Apocalipse é um livro para aplicar na história da humanidade, aquilo que aconteceu com Jesus. Para que você entenda que a sua vida também, e que a vida da igreja, vai passar pelo caminho do seu divino fundador. Jesus teve a sua paixão. Essa paixão de Cristo aconteceu como? Como foi que aconteceu esse grande sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Aconteceu por uma traição interna. Uma traição que aconteceu dentro da igreja. Judas foi gente de dentro, foi um dos nossos, quem fez acontecer a paixão, que entregou o nosso divino fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, entregou aos seus algozes, aos seus inimigos. Assim também, na história da igreja, a igreja é entregue aos seus inimigos, não por gente de fora. Aqui está o grande mistério. Não é gente de fora somente, é gente de dentro também. É também gente que é falso cristão, mal cristão, filho da iniquidade, que está dentro da igreja, disfarçado de filho de Deus, quem entrega a igreja, e quem submete a igreja aos seus inimigos. E por isso a igreja, no fim dos tempos, irá sofrer. O livro do Apocalipse é sobre isso. Ela irá sofrer uma grande luta, uma grande paixão. Haverá, diz o catecismo da igreja católica, não é o padre Paulo, é o próprio catecismo da igreja quem diz, haverá uma grande apostasia. Ou seja, haverá muitos judas. Haverá muita gente que vai imitar judas dentro da igreja. Falsos católicos. Falsos cristãos. Eles irão imitar judas. Vamos fazer, haverá grande apostasia. E com essa grande apostasia a igreja será perseguida. De tal forma que aquela pergunta de Jesus, aquela interrogação de Nosso Senhor, quando o Filho do Homem voltar, ainda encontrará fé sobre a terra? Ela tem sentido. Tem sentido porque, no fim, quando muitos traírem Jesus, o que é que vai acontecer com a igreja? Vai acontecer exatamente o que aconteceu na paixão. Vai ter um certo número de traidores, judas. Vai ter um grande número de gente que vai dar no pé, o pessoal do salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E sai correndo. É Pedro que nega. Não é? E então, haverá também, aqueles poucos, aquelas poucas mulheres, e o pequeno apóstolo João, que ficará ao pé da cruz. Quem é que ficou ao pé da cruz, junto com Jesus, até o fim? Foi quem reclinou a cabeça, no peito de Jesus. Assim também será com a igreja. Quem é que vai ficar com Jesus, até o fim? Somente aqueles que reclinam a cabeça no peito de Jesus. Não adianta chegar e dizer, ó, vai ficar com Jesus até o fim, quem participa da missa. Os doze apóstolos participaram da última ceia. Os doze comungaram. Judas também comungou. Judas também comungou, e não adianta só comungar. Não adianta também, só, você dizer, ah, eu sou católico de carteirinha. Você tem que reclinar a sua cabeça no peito do mestre. Você tem que ter um verdadeiro relacionamento de amor com Jesus. E dizer, eu amo Jesus mais do que a minha vida. Foi isso que São João experimentou. Eu amo Jesus mais do que o meu nome. Mais do que a minha fama. Mais do que a minha carreira. Mais do que a minha vida física. Eu amo Jesus mais do que a minha família. É isso que nós temos que fazer. Padre, o Senhor é muito exagerado. Eu não sou exagerado, gente. É o Evangelho. É o Evangelho. Jesus disse assim, quem não amar, quem amar mais seu pai e sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim, quer dizer, não é meu discípulo. Você tem que amar Jesus mais do que tudo. Você tem que reclinar a cabeça no peito do mestre. Você tem que amar Jesus mais do que tudo. Jesus não pode ser simplesmente um dos teus amores. Ele tem que ser o amor com o qual você ama, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Foi feita uma pesquisa na Itália, anos atrás. Na hora do aperto, quais são os santos aos quais os italianos recorrem? Em sexto lugar estava Jesus. Sexto lugar. Está entendendo? Amar Jesus mais do que tudo, não é isso. Jesus é a primeira coisa. É o primeiro nome que deve viver na nossa boca. É o nome no qual está a salvação. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele fala da história da igreja. Fala da sua história e da minha história. Mas é uma história muito tranquila, no sentido de que nós já sabemos que depois dessa grande tribulação, depois da perseguição final, derradeira, depois de tantos Judas, depois de Pedro tirar o corpo fora, depois de todo mundo sair correndo, depois do cinismo de Herodes, depois da hipocrisia de Caifás, depois da covardia de Pilatos, nós sabemos depois haverá a vitória da ressurreição. Porque ele ressuscitou e ele garante a ressurreição de Cristo, garante a ressurreição e a vitória da sua igreja. É isso que acontecerá. Ele vencerá. Por isso, haverá vitória. Nós precisamos entender que haverá vitória. Mas cuidado, soldado. Cuidado que o soldado que no meio da batalha já começa a cantar vitória vai levar bala. Está entendendo? Se no meio da batalha você já sai da trincheira e começa a jogar o capacete para o ar pulando e dizendo vitória, 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 pum, vai levar uma bala no meio da peça. Você não vai nem ver o rumo de onde veio a bala. Enquanto não acontece a vitória final, nossa situação aqui nesse mundo é de luta. Luta contra a carne, o mundo e o diabo. Mas vamos continuar a leitura aqui. A vitória acontece. Graças a Deus a vitória acontece. No capítulo 18 de Apocalipse está descrita a queda da prostituta. Babilônia. Quem é a Babilônia? A prostituta. A prostituta Babilônia é o poder humano. A Babilônia, a prostituta são as organizações mundiais, nacionais que acham que irão trazer o reino de paz aqui nessa terra com suas forças humanas. essa é a Babilônia, essa é a prostituta. A prostituta são partidos políticos que prometem a paz, o reino de Deus aqui nessa terra. e essa prostituta ela é ajudada por uma besta que é a falsa religião. Essa falsa religião não é nenhuma igreja, mas ela está em todas as igrejas, inclusive dentro da igreja católica. A besta não é a igreja católica, mas ela está também dentro da igreja católica. A besta está em todas as religiões e cuidado meu irmãozinho pastor, pastor protestante, cuidado de você identificar a besta com a igreja católica, porque isso pode cegar você para que você não enxergue que a besta pode estar dentro da sua igreja, da sua congregação, dos seus fiéis. quando a sua igreja se transforma numa religião para justificar um partido político, para justificar um governo, seja nacional, seja mundial, um governo mundial, para justificar um esforço humano que trará paz aqui na terra e o chamado reino de paz e tranquilidade aqui nesse mundo por esforço humano. Essa é Babilônia e a religião que serve essa prostituta é a besta. Por isso, isso está dentro da igreja católica também. Existem falsos católicos. Existe gente que é verdadeiro católico, é verdadeira igreja e existe gente que está dentro do rebanho, mas é simplesmente lobo com pele de cordeiro. é mundo dentro da igreja, é Babilônia dentro da igreja, mas Babilônia cairá. Problema gente, não caiu ainda. Cairá, mas não caiu. Não adianta jogar o capacete para assim dizer vitória. essa página do Apocalipse está escrita aqui para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos confiança, para que nós continuemos lutando. Vejam que beleza é. Essa página do Apocalipse ele diz assim, no capítulo 19, que é o capítulo que nos interessa, ele diz assim, Aleluia, versículo 1, A nosso Deus, a salvação, a glória e o poder, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe conta do sangue dos seus servos. A prostituta, ela martiriza cristãos. Está entendendo? O partido político, o governo nacional ou mundial, a força humana, as organizações, as ONGs, organizações não governamentais que representam a prostituta, martirizam pessoas, derramam sangue dos fiéis e Deus pedirá a conta à prostituta do sangue dos seus fiéis. dos seus servos. Depois, recomeçaram. Aleluia! Sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Gente, a prostituta será queimada e a fumaça dela não vai se extinguir. É a geena onde o fogo não se extingue e o verme sempre consome. Está entendendo? Esse poder iníquo será lançado no fogo do inferno. E nós cantaremos vitórias assim, Senhor, graças a Deus. Nós cantaremos vitória. O Apocalipse continua dizendo assim, versículo 5, cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos, que temeis, pequenos e grandes. versículo 6, lá pra frente. Aleluia! Eis que reino o Senhor, nosso Deus, o dominador. Aí o versículo 7, que é o versículo da nossa palestra, alegremos-nos, resultemos e demos glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada. Isso me interessa agora. como é que a esposa de Cristo, a igreja, pode se preparar? Vocês já viram preparação de noiva pra casamento? É uma função, não é um negócio, né? Negócio cumprido. Marca horário no salão de beleza. Fecha o salão de beleza. É só pra ela. Aí ela vai, ela. E arruma. E mexe no cabelo. E na pele. Aí se veste. Tá pronto, não tá pronto. E atrasa sempre o pobre do padre ficar lá no altar esperando. E o noivo nervoso soando frio. Será que ela desistiu? Essa mulher vem ou não vem? Como é que a noiva se prepara para as núpcias do Cordeiro? Qual é o salão de beleza da igreja? Como é que a igreja vai se preparar? O versículo 8 nos explica. Foi lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. Essa é a roupa da noiva. Linho puro, branco, resplandecente. Pois o linho são as boas obras dos santos. Meus irmãos, é aqui que está o enfeite. É aqui que está o salão de beleza da igreja. nós somos ornamentados de boas obras. Nós somos enfeitados de santidade. Nós somos enfeitados de obediência a Deus. Essa é a beleza. Você que é mulher católica, vista-se de virtudes. Essa é a beleza que agrada a Deus. obras dos santos. As nossas boas obras. Peça para o seu anjo da guarda isso. Meu santo anjo, na hora que eu me esquecer de Deus, me dá um cutucão aí. Eu conheço uma uma mulher o marido dela não pode dirigir 10 minutos e dorme no volante. Então a missão dela enquanto ela está com o marido é conversar com ele. Aí ela passa a mão no ombro dele assim ou vem e faz carinho nele para acordar. Senão vai para o prego. Senão vira um carro. Está entendendo? Senão causa um acidente. Então peça para o seu anjo da guarda fazer esse papel. Quando você cochila e esquece de Deus, o anjo tem que se acordar. Essa esse é o grande ensinamento para esse tempo do advento. O advento, o que é isso? É um tempo em que a igreja nos ensina nos ensina a viver a memória dei. A lembrança de Deus. A recordação de Deus. Deus nos visita. Vejam. O advento e o tempo do Natal não é uma brincadeirinha de faz de conta. Faz de conta que Jesus está nascendo agora. Não. O Natal não é uma brincadeira de faz de conta. Faz de conta que Jesus nasceu. Não. É realmente o nascimento de Jesus. Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Jesus veio há dois mil anos atrás. Jesus virá na sua glória quando nós então cantarmos o canto de vitória de Deus na nossa vida. Quando nós cantarmos o aleluia a vitória de Deus sobre a prostituta sobre Babilônia. Quando nós estivermos na glória ele veio ele virá duas grandes vindas de Jesus. Na humildade do presépio na glória do fim dos tempos. Mas tem uma terceira vinda de Jesus que a gente se esquece. Ele vem no dia a dia. Ele vem toda hora. Todo momento a todo momento Deus bate na nossa porta como Maria José e Jesus bateram na porta dos habitantes de Belém. Está entendendo? eles batem na porta eles querem entrar mas o evangelho diz laconicamente não havia lugar para eles. Eles não abriram a porta. Os habitantes de Belém foram visitados por Deus eles não abriram a porta. Você já notou que Jesus pregou em toda a terra santa. Ele pregou em Caparnaum em Caná em Nazaré que foi a terra onde ele cresceu. o evangelho fala que ele pregou em Jerusalém que ele pregou em Jericó ele pregou em Betânia ele pregou em tudo quanto é lugar. O evangelho não fala que Jesus pregou em Belém. Vocês conhecem alguma vez que Jesus foi a Belém fazer pregação? Os pais estão aqui lembrem de alguma parte do evangelho que Jesus foi fazer uma pregação em Belém? Pois é porque a pregação já estava feita ele bateu na porta quando estava na barriga de Maria no ventre da mãe e não havia lugar para ele Santo Agostinho diz timeo deum transeuntem eu tenho medo de Deus que passa e não volta mais ele bateu na porta a porta não abriu tchau até mais Deus me visita a todo momento eu estou atento para abrir a porta para ele Deus me visita a todo momento e eu estou esquecido dele gente nesse tempo de advento nós precisamos fazer penitência qual é a grande de penitência do advento na quaresma é o jejum não é isso? a penitência do advento chama-se vigília essa é a penitência do advento tem um grupo que eu conheço que começou já essa primeira noite de advento fazendo vigília passaram a noite de acordado tem gente que está aqui assim com os paletinhos de fósforo no olho para prestar atenção na palestra porque passou a noite acordado tomando café para ficar acordado o papa convidou os bispos americanos sobretudo e ele deu exemplo fez lá na basílica de São Pedro ontem uma vigília rezando pelas crianças que não nasceram que ainda estão por nascer os nascituros contra o aborto o papa lembra Maria está grávida de Jesus e tantas mulheres estão grávidas vamos rezar pelas mulheres grávidas e pelas crianças nesse mundo que quer fazer de tudo pelo aborto nessa Babilônia desgraçada que quer promover o aborto no mundo inteiro vamos fazer vigília no advento a penitência é a vigília vigiar e orar e ficar acordado esse esforço de ficar acordado durante a noite para nos lembrar que nós precisamos ficar acordado durante a vida nós não podemos cochilar nós não podemos dormir nós não podemos porque quem cochila ou cachimbo cai tá entendendo? gente a alegria de ser cristão é saber que nós vivemos uma luta e que nessa luta Deus vai vencer o versículo com o qual nós iniciamos essa pregação foi esse aqui alegremos-nos exultemos e demos glória porque se aproximam as núpcias do cordeiro sua esposa está preparada e a preparação são as boas obras anjo já está lá cantando vitória e glória no céu porque o anjo já é vencedor anjo não leva mais tiro anjo não se perde mais anjo já está com a salvação certa mas nós não estamos os santos a Virgem Maria já está no céu cantando vitória mas nós estamos aqui levando tiro está entendendo então quem vive lá na presença na contemplação vendo Deus face a face e na presença de Deus são os anjos são os santos a esposa poderá cantar vitória quando nós passarmos pela paixão da perseguição pela morte da grande apostasia dos que iam abandonar Jesus e então quando o filho do homem voltar irá encontrar fé sobre a terra sim e então seremos salvos glória e aleluia no céu porque porque caiu Babilônia caiu a prostituta glória no céu vitória de Deus a alegria cristã está enraizada na certeza de que haverá a vitória de Deus o que não tem certeza ainda é de que lado que você vai estar está entendendo Deus vai vencer o diabo faz uma ruaça o diabo está cheio de poderosos nesse mundo o diabo manda os cristãos para a cadeia derrama o sangue dos cristãos calunia persegue o diabo faz muito barulho mas é só barulho que ele consegue fazer porque ele já está derrotado eu ouvi satanás cair como um raio Babilônia caiu a prostituta caiu mas de que lado que você vai estar do lado dos que cantam aleluia ou você vai fazer parte da fumaça que queima eternamente de que lado você vai estar aqui está nossa luta de que lado você vai estar vai depender da fé e da memória de Deus não se esqueça de Deus o pecado é um estado de esquecimento de Deus que esse tempo do advento seja tempo de memória de Deus seja tempo de recordação de Deus para nós seja tempo de lembrança de Deus que ele a todo momento nos recorde que nosso santo anjo da guarda nos ajude a permanecer em vigília e em oração vigiai e orai orar para manter a fé vigiar para manter a memória vigiai e orai orar é o exercício da fé vigiar é o exercício da memória essa é a nossa luta e se Deus quiser e ele quer essa será a nossa vitória amém 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 Legenda Adriana Zanotto